Anunciados oficialmente, os novos reforços da Ponte Preta tiveram documentação publicada no boletim informativo diário da CBF e ficam à disposição para a estreia da macaca na Série B do Campeonato Brasileiro. No começo da tarde de ontem, o primeiro nome publicado no BID foi o goleiro William Arthur, ex-jogador do Santa Cruz. O atleta fecha contrato em definitivo junto ao Vinegra até o fim do Campeonato Paulista do ano que vem. Quem também fica na ponte até o próximo estadual é o volante Dudu Vieira, ex-Santo André. Ele chega para disputar a posição com Ramon Cavalho, Emerson Santos, Fraga e Lucas Buchecha, outro que já está à disposição do elenco por ter aparecido no site da CBF. O volante chega por empréstimo da Internacional de Limeira e tem contrato até o fim dessa temporada. Da mesma forma, o zagueiro Joilson, que foi emprestado pelo Água Santa, também fica na ponte até o término da Série B. O atleta chega para brigar por posição no setor mais inchado do elenco da macaca. E por último, o atacante Matheus Resch, jogador que vem com um contrato de empréstimo junto ao São Benado e fica no Moisés Lucarelli até dezembro. A diretoria executiva da ponte ainda espera oficializar mais reforços para a sequência da temporada. O zagueiro Sérgio Rafael, do Nova Iguaçu, e o lateral esquerdo Zé Mário estão próximos de serem anunciados pela Alvinegra. Zé Mário, inclusive, já está treinando com o time de João Brigatti. Já Sérgio Rafael deve chegar depois da decisão do Campeonato Carioca. A ponte preta estreia na Série B contra o Coritiba no Moisés Lucarelli no fim de semana do dia 20 de abril. Bem, vamos falar aqui da Série B do Campeonato Brasileiro. A ponte está montando o time para disputar a competição. Ainda não saiu o desmembramento da tabela. No primeiro momento, o jogo está marcado para sexta-feira. Jogo contra a equipe do Coritiba. Mas hoje tem uma reunião na CBF. Os clubes vão se reunir e estão pleiteando aí o pagamento já de imediato dos 10 milhões de reais para a disputa da Série B. Minimamente os 10 milhões para a disputa da competição. Nessa reunião, provavelmente, vai acontecer o desmembramento, pelo menos, da primeira rodada da Série B. E esses 10 milhões os clubes vão cobrar da empresa... Da CBF. Da CBF. Da CBF. É, tem que arrumar o dinheiro, né, Batista? CBF não tem problema de dinheiro. Tem que arrumar o dinheiro para os clubes, sim. Não é verdade? Tem que arrumar, sim. A CBF tem que ajudar os clubes. Aliás, não está ajudando nada. Não é? Está ajudando nada. É obrigação dela ajudar os clubes da Série B. Não é? Tem direito de televisão, tem streaming, tem internet, tem satélite, tem sinal de fumaça, tem fax. Tem que adiantar, sim, o dinheiro para os clubes. Essa coisa do ano que vem, não. É o direito dessa comercialização desse campeonato, dessa competição, que também tem um patrocínio, né, Batista? A competição tem uma chancela de patrocínio. Tem lá Brasileirão, o nome de uma empresa. Então, tomara que aconteça isso, porque os clubes precisam. Porque o ano passado o valor foi de 210 milhões. É o que deu o valor de 10 milhões para cada clube. Mas acontece que está tendo um ruído aí com relação a Brax. Brax é a empresa que comprou os direitos da Série B do Campeonato Brasileiro. Não sei em que pé que anda isso, né? A Brax tinha lá as suas armas para brigar. O problema estava com relação às placas. Que ela queria as placas da Série B e também da Série A do Campeonato Brasileiro. Porque, segundo a Brax, é uma competição deficitária. Então, se a Brax não estiver na parada, não tem uma outra empresa. O contrato com a Brax é até 2026. Provavelmente deve ter alguma multa e tal no caso do aumento de contrato. Na semana passada você não trouxe a informação que as placas estavam resolvidas ou estou enganado? Sim. Estava tudo encaminhado para que a situação fosse resolvida dessa maneira. Mas você sabe como que são as coisas, né? Hoje está tudo certo, amanhã já não está mais certo. Então é um negócio realmente complicado, né? Parece a história lá do faraó, do povo hebreu. Ah, tudo bem, pode estar liberado, vocês podem, vocês serão libertados, serão liberados. O povo hebreu era escravo. Aí o cara dorme no dia seguinte e acorda, não está liberado mais. Não era isso, não era bem isso. Então está aparecendo essa história aí da venda dos direitos da Série B do Campeonato Brasileiro. A Rede Globo teria feito uma proposta para ficar com a competição. O grande problema é que a emissora não tem grade para transmitir os jogos. O que seria, para os clubes, não seria um bom negócio. Porque a visibilidade diminui. A Rede Globo já tem os direitos da TV fechada. Estou falando com relação à TV aberta. Ela já comprou os direitos dos mandos dos Santos. já pertence à Rede Globo da televisão. Mas se a Rede Globo for transmitir os jogos da Série B, e a Rede Globo só tem grade na TV aberta de domingo às 16 horas, e às quartas às 21h35, 21h30, tem que antecipar o Jornal Nacional, antecipar a novela, para poder meter o jogo nove e meia da noite. Lembrando que ela já comprou os direitos de transmissão dos jogos em casa do Santos. Já tem o Santos para botar nessa grade. Isso aí está fechado. Está fechado, jogos em casa. E a Série B tem jogo de sexta, predominantemente. Não tem espaço. De sábado à tarde, e às vezes alguma coisa de domingo. Ora, se a Rede Globo tem a Série A... E ela tem a Série A, o Brasileirão. Isso que eu estou dizendo. Acomodar isso aí, é um negócio... É, agora, a não ser que ela fale, não, nós vamos virar a TV aberta, vira aí um Sport TV, vai fazer só futebol. Ah, não vai, né? Não pode. Então, eu acho que essa reunião é muito importante. Se já comprou o Santos, vai ter que arrumar um jeito de transmitir o Santos aí de sábado à tarde. E o burburinho é que comprou do Sport também. Pois é. A conferir. Então... Para o Pro Nordeste, a conferir. E aí, já começa a feder, né? Porque há uma diferença de orçamento muito grande. Ah, mas o Santos e o Sport dão mais audiência. Não sei se dá mais audiência. Será que dá mais audiência, por exemplo, do que... O Ceará, por exemplo. Ceará. Coritiba. Um campeão brasileiro como o Coritiba. A Ponte e o Guarani, se tiverem... Muito discutível isso. Se tiverem bem no campeonato, dá mais... O Sport dá mais audiência que Ponte e Guarani. O Sport tem uma grande torcida no estado do Pernambuco. Ponte e Guarani, por exemplo, tem torcedor no Brasil inteiro. Se tiverem bem, fazendo um bom campeonato. Então, o que me preocupa em tudo isso daí? Vou comprar por fatias. Pô, já vai o Santos, que já tem um orçamento maior. Já fatiou. Que já tem uma cota maior. Já fatiou. E já comprou o Santos. Quer dizer, então você já sabe antes do campeonato começar quem é que vai sumir. Quem é que vai ser campeão. Porque a diferença de recurso é muito grande. E eu acho que nesse aspecto... Já tem a questão lá das ligas, né? Das ligas. Que também a cota é diferente. É muito diferente. Então, eu não queria falar aqui... Porque ele está falando porque ele está botando a cara na TV Bandeirantes. Não é isso, não. Se a Bandeirantes fizer isso, comprar de um só, eu sou contra. A princípio. Se a Record fizer isso. Se o SBT fizer isso. E a Globo fazendo isso, eu tenho que ser contra por uma questão de coerência. Eu acho que desequilibra. Isso aí teria que ser mais ou menos igual na Fórmula 1, pô. Ó, seguinte. O equipamento... Você vai ter o melhor projeto, você vai ter a melhor aerodinâmica, mas tem algumas coisas que tem que ser padrão. Senão perde a graça. E é isso que está correndo o risco de acontecer com o nosso futebol. E a gente está aqui, não querendo ser o Robin Hood da vez. Defender os fracos e oprimidos, não é isso? Eu acho que eles poderiam, por exemplo, pegar o exemplo da Liga Inglesa. Onde tem cara que tem orçamento maior. Mas as diferenças não são tão absurdas. Por isso que de vez em quando pinta uma surpresa legal de um time intermediário chegando na cabeça.